Olá, olá! Hoje eu vim trazer um assunto diferente pra vocês. Eu acho que vai se encaixar mais com as meninas, porque eu vim refletindo esses dias sobre esse assunto e eu decidi compartilhar com vocês. Então, o assunto de hoje é sobre ser magra. Acho que vocês já devem ter percebido que eu sou muito magrinha, não é mesmo? Eu sou muito magrinha e sempre fui assim. Já tive que escutar muita coisa sobre isso, já tive que lidar muito com isso. Então, eu vim compartilhar um pouco com vocês, porque eu sei que tem muitas meninas que sofrem por conta disso. Uma coisa que vocês têm que saber... é uma confissão isso aqui agora, né? Tanto eu, como outras magrinhas que eu já conversei, já fizeram isso. Já usamos calça leg embaixo da calça jeans pra parecer que a gente tem mais coxa. Outra coisa! Enquanto as pessoas estão lá reclamando pra você Meu Deus, eu estou fazendo dieta, eu quero emagrecer, eu estou indo na academia. Você olha e fala o quê? Amiga, eu tô comendo que nem uma louca, tentando engordar. Por que, Deus? Por quê? Não é mesmo? Sobre esse assunto, eu andei pesquisando um pouquinho e eu achei... Não é um texto e uma frase, mas é uma citação de uma menina que eu achei muito interessante e eu vou compartilhar com vocês. Que é... Como se um cara estivesse dizendo... Mulher tem que ter onde pegar. Ou seja, ela tem que ter corpinho, ela tem que ser gostosa. E então ela diz assim... Seu corpo não foi feito para tato masculino. E mulher não tem que ter nada para agradar ninguém além de si mesma. O nome dela é Carol Rossetti. Então, querida, seja você magra, gorda, não interessa. Você tem que gostar do seu corpo, você tem que estar bem com si mesma. E não interessa os homens, não interessa a sociedade, não interessa nada, ok? Outra confissão sobre ser magrinha. É muito difícil achar roupas que não sirvam. Muito. Porque... Eu não sei, né? Nunca... Eu ainda não... Eu nunca fui para fora do Brasil, então eu não sei como é que é as lojas de lá. Mas aqui no Brasil, tu vai numa loja e a numeração 34, 36 nunca serve na gente. E daí o que tu tem que fazer? Pois é, meu amor. Sabe essas calças que a gente usa por aí? A maioria delas é da sessão infantil. É, querido, a gente usa roupa de criança. Sim, a gente é obrigado a visitar quase sempre a sessão infantil. Porque lá sim as roupas servem na gente. Outra coisa é que eu acho que todo mundo diz que não, mas sim. Magras sofrem de estria e celulite, querido. Aí, vamos lá. Vamos a um outro ponto. Você está no carro cheio. O carro lotou. Quem é que vai ter que ir no colo de alguém? Quem? A magrinha? A magrela? Sempre, né? A gente guarda peças de roupas por anos. Sabe aquelas roupas que tu ganha de Natal ou de aniversário de uma tia que não te vê há muito tempo e não sabe o teu número e daí a roupa vem com uma numeração maior do que tu usa? Sim, a gente guarda aquela roupa. Se a roupa é bonita. A gente guarda aquela roupa por muito tempo. Com esperança de que um dia ela vai servir. Coisas que magras escutam por aí. Você é anorexica? Você está doente? Menina, você tem que comer mais. Você não tem comida em casa? Cuidado com o vento, viu? Senão ele vai te levar. Eu acho que tu ficaria mais bonita se tu engordasse um pouquinho. O que falar sobre isso, né? Bom, o que eu tenho que dizer, resumidamente, é... Eu já me importei muito com essas coisas, com o que me falavam, com o que eu ia pensar. Ai, eu não posso usar essa roupa porque eu vou parecer muito magra e as pessoas vão achar idio. Eu já me importei demais com isso. Hoje, eu uso a roupa que eu acho bonita, que eu me sinto bem e não ligo mais. Não ligo mais o que os outros vão pensar, entende? E eu acho que, principalmente, as mulheres deveriam ser assim. Independente se tu é magra, se tu é gorda, se tu é branca, se tu é negra. Não interessa, entendeu? Não interessa o que tu é, o que tu deixa de ser. Tu tem que se sentir bem. Se tu se olha no espelho e tu está se sentindo bonita, se tu está se sentindo legal, olha, sai na rua e não liga para o que os outros vão falar. Se você está me lembrando, olha, sai na rua e não liga para o que os outros vão achar. Não interessa, não interessa o que os outros vão achar. Não interessa, não interessa, eu passo a bye. Não interessa, eu devo했는데, olha, sai na rua e não Frankie com documental. Ah, quero te dar o trabalho aos dois, seu se sobrado. E aí eu vou te dar o preço.